É isso mesmo, em sete dias foram registrados quatro homicídios na cidade de Maringá. Na última sexta-feira, um adolescente de 17 anos foi morto na Avenida Alzirio Zarur, próximo ao Conjunto Neibraga. No sábado, um morador de rua foi executado no Jardim Tropical. De domingo para segunda-feira, um jovem foi morto no Conjunto Cidade Alta e esta noite, mais um jovem foi executado na Vila Esperança, na cidade de Maringá. Muitas mortes, muitos crimes brutais e com certeza isso preocupa as autoridades e também a comunidade. Por esse motivo, viemos às ruas para conversar com a população e saber se existe a preocupação em sair de casa com tantos crimes acontecendo. Tem que ficar bem esperta, porque de repente a gente está na lanchonete ou sai com um parente, acontece uma situação dessa e a gente fica bem preocupada. Essas mortes preocupam você enquanto cidadã maringense? Sim, preocupa muito. Já até deixei de ir em alguns lugares que já aconteceu, né? Daí evito ir naquele local. Fica refém de repente de sair? É, a gente fica com cisma, né? Muito medo, na verdade, né? Às vezes você está num lugar, acontece de chegar uma pessoa e sair atirando e você acaba morrendo sem dever, né? Quando vai sair com os amigos, em especial, final de semana, à noite, existe esse temor, não? Existe, muito. Principalmente as reportagens que a gente vê por aí, né? Se a gente for pensar bem, a gente nem sai de casa. O senhor tem essa preocupação em sair de casa, vendo tantas situações de mortes assim, não? Como não tem? Quem é que não tem? Bastante preocupação, porque no mundo que vivemos hoje não tem como sair disso preocupado, não. Tenho muita preocupação, sim. Muita preocupação. Muita preocupação mesmo. Segurança, isso mesmo. Corre mais risco indo para trabalhar do que ficar em casa. O crime de morte é imprevisível e a polícia tem feito a parte dela em tentar desarmar a comunidade para que essas situações não venham a acontecer na cidade, mas é um fato quase que impossível. Por enquanto, a polícia não tem bola de cristal e a comunidade tem que fazer a parte dela em se prevenir. E aí E aí E aí E aí